Coletiva de imprensa, apresentação do atacante Rafael, do Manaus Futebol Clube. Rafael, seja muito bem-vindo ao Manaus. Quais são suas primeiras palavras como jogador do clube? Cara, agradeço aí pela oportunidade que o clube está me dando. Espero retribuir da melhor forma possível, né? Eu estou trabalhando firme e forte para conquistar todos os objetivos do clube em 2021. Rafael, como é que você se descreve e o seu estilo de jogo? Cara, eu sou um cara de velocidade, habilidade. Graças a Deus, sei fazer gol aí. Como eu frisei agora há pouco, espero retribuir da melhor forma possível, ajudando meus companheiros aí para conquistar todas as vitórias possíveis para o clube. Para o torcedor que ainda não conhece muito sobre você, ano passado você foi artilheiro do estadual, marcou mais de 10 gols. Conta um pouco sobre a sua trajetória como profissional. Então, ano passado eu estava no Campinense, né? Graças a Deus, fiz um excelente campeonato lá, onde fui artilheiro. O ano retrasado estava no Botafogo, onde eu fui visto a Copa do Nordeste. Fui campeão paraibano também. Então, espero repetir esse feito aqui no Manaus e escrever meu nome aqui na história do clube.